Essa música eu tava cantando ela numa cidade grande aí O soldado gostou tanto que me levou pra cantar na cadeia Florentina é o nome dela Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu tava cantando e o soldado disse Rapaz, tu canta muito, bora cantar na cadeia Chegou lá e ele me empurrou Aí tinha um lourão muito doido lá dentro O lourão olhou pra mim e falou, qual é, qual foi, por que tu tá nessa? Eu disse, não só porque eu tava cantando Florentina, Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Ele falou, pode crer meu, cala tua boca se não bota teus dentes pra dentro Eu fiquei bem caladinho Quando foi no outro dia o delegado falou, que é o cantor? Eu disse, pronto Eu disse, rapaz, você tá solto, mas não canta mais esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Graças a Deus, desde esse dia pra cá nunca mais eu cantei esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Chega de tanta Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Isso é uma coisa que todo mundo abusa esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu não canto mais esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Agora eu já parei com esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu quero esse gado sovaco se eu cantar esse negócio de Florentina Florentina, Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Castro Que chama Florentina, Florentina Florentina de Jesus Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz?